Essa primeira parte da nossa aula de hoje de tarde tem como objetivo a recuperação de alguns conceitos importantes da ciência jurídica, que vocês viram lá no início do curso, principalmente em direito civil, mas especificamente na disciplina de teoria geral do direito civil. Então vamos a esses conceitos. E por que eu estou recuperando esses conceitos? Para que vocês apliquem e usem isso na vida cotidiana hermenêutica de vocês. Constantemente vocês fazem peças, pareceres, sentenças, despachos, interrogatórios com clientes, etc. Vocês constantemente vivem a vida processual jurídica. E esses conceitos são importantíssimos no momento em que a gente for interpretar uma lei, visando aplicá-la no caso concreto. Então vamos a eles. O primeiro conceito é o de fato jurídico. Eu não sei se vocês lembram, lá na disciplina de direito civil, que há esse conceito de fato e de ato jurídico. Fato é todo acontecimento do mundo que tem a relevância para o direito. E ato jurídico é aquele ato que o ser humano pratica, que não tem como causa a natureza, um fato, mas sim é um ato humano. Fato é algo que acontece, que o ser humano não pode controlar, mas que tem consequências jurídicas. Por exemplo, um desastre natural, isso é um fato que tem consequências patrimoniais, por exemplo. E um ato, o exemplo maior de um ato jurídico é o negócio jurídico, que é principalmente a parte contratual do direito civil. Mas de forma ampla, vamos nos referir tanto a ato quanto a fato, usando o conceito de fato jurídico num sentido amplo. Então, nós que temos a formação jurídica, então, o conceito de fato jurídico, ele é importante para nós que temos a formação em direito, porque nós somos treinados durante os cinco anos do nosso curso a ver o mundo de forma jurídica. Nós já nem vemos os nossos namorados, por exemplo, simplesmente como pessoas, mas sim também como um contrato. Não só sentimentos. Claro que tem, tem muitos sentimentos, tem muitas emoções, mas nós que temos a formação jurídica, nós não vemos simplesmente como emoções, e sim como um negócio jurídico. Como um contrato. É por isso que tem o regime de bens. Isso é muito importante em uma relação. E dá muito conflito, não no começo, mas geralmente no fim de toda relação. Então, vejam como nós somos treinados a ver o mundo como, ver os acontecimentos do mundo como fatos jurídicos. Por exemplo, você sai na rua e bate o carro, você já vê isso como responsabilidade civil, como um dano que deverá ser reparado. Então, vejam como nós somos treinados a ver todos os fatos desde uma ótica jurídica. Isso já é em si mesmo, esse fato de nós vermos o mundo juridicamente, já é em si um ato hermenêutico, porque nós interpretamos os fatos juridicamente. O que que significa isso? É o fato jurídico, é aquele fato social que, visto a partir de uma norma, se transforma em fato jurídico. Por exemplo, um casamento. Quando eu estou em uma festa de casamento numa igreja, aquele fato é um fato social, que pode ser visto de múltiplas óticas. Por exemplo, ele pode ser visto desde uma ótica religiosa, se você tiver fé. Ele pode ser visto desde uma ótica sociológica, por que que a festa é feita daquela forma em determinada sociedade. Quais são os valores sociais que aquela festa transmite? Por que que aquela festa é feita daquela forma, como um padre em uma igreja e etc. E também pode ser visto desde uma ótica jurídica, não só sociológica e religiosa, mas também como um fato jurídico. Ele pode ser visto também desde uma ótica econômica, por exemplo. Geralmente as fofoqueiras enxergam um casamento desde a ótica econômica. Olha lá, aquela mulher deu o golpe naquele rico, ele só está se casando com ele porque ele é rico, por exemplo. Então vejam como vários fatos da sociedade podem ser vistos de várias óticas. No nosso caso, o fato é visto desde uma ótica jurídica. Com certeza. Então veja o conceito. Veja o conceito que você utilizou. Você usou o conceito de sociabilidade. Isso é um conceito sociológico, vinculado a uma certa teoria sociológica, que vê o fato dos comentários de pessoas na sociedade como um meio de sociabilidade. Então vamos lá. O primeiro conceito é fato jurídico. Sempre quando a gente faz uma peça, a gente começa como? Justamente com os fatos jurídicos. São esses fatos o início de uma narrativa jurídica, que consequentemente não há fatos. Tem uma frase famosíssima do Nietzsche, do Filosofo Nietzsche, que diz que não há fatos. Há apenas interpretações dos fatos. Há toda uma teoria por trás dessa frase. Então nós, juristas, interpretamos os fatos a partir das leis. Por isso que nas nossas peças processuais, geralmente, sempre se começa com fatos ou com relatórios sobre os fatos. E, obviamente, o fato jurídico implica uma uma relação jurídica. Essa relação pode se dar entre pessoas, entre uma pessoa e uma organização, entre uma pessoa e o Estado, entre uma pessoa e uma organização, etc. Então, todo fato jurídico implica uma relação jurídica. E, a depender de que relação jurídica há no fato jurídico, essa relação jurídica será enquadrada em determinado ramo jurídico. Pode ser o ramo do direito privado ou do direito público, nos grandes ramos, né? E dentro de cada um desses, nas várias divisões da ciência jurídica. Direito civil, penal, tributário, consumidor, etc. Então, do fato jurídico, a gente passa para a relação jurídica. E toda relação jurídica implica direitos e deveres. Então, sempre quando nós temos um sempre quando nós temos um conflito jurídico, é porque uma das partes deixou de cumprir o seu dever. É nesse momento que gera-se um conflito social, que gera um fato social, que vai ser interpretado como um fato jurídico. E, no processo, ele se transforma numa lead processual, numa demanda processual. Então, lembram do pra quê que o direito existe? Existe como um mecanismo estatal de solução de conflitos. E quando é que há um conflito? Quando alguém deixa de cumprir o seu dever na sociedade. E, consequentemente, se um não cumpre o seu dever, tem um outro que se sentiu prejudicado no seu direito. Pensem numa relação de locação, por exemplo. Se o inquilino não pagar o aluguel ao locador, gera-se um conflito, porque um não cumpriu o seu dever. É nesse momento que nós, advogados, aparecemos para iniciar um processo ou uma conciliação e solucionar o conflito social. Então, vejam. Há um fato social interpretado como fato jurídico, nisso há uma relação jurídica entre pessoas ou entre pessoas e organizações, e só houve o conflito que deve ser pacificado porque uma das partes não cumpriu o seu dever, prejudicando o direito de uma outra parte. E, é claro, tudo isso no contexto do sistema jurídico, do ordenamento jurídico e da ordem jurídica. E como a teoria que predomina no direito é a teoria positivista, há uma hierarquia entre esse sistema. Dentro do sistema, há um conjunto de leis, onde a lei maior, que com certeza vocês já devem ter visto lá na teoria geral da Constituição, o conceito de supremacia constitucional, de rigidez constitucional. Isso é porque a Constituição tem uma posição fundamental e privilegiada dentro do sistema, com relação a qual todas as leis infraconstitucionais dependem do seu fundamento de validade. Então, vejam que um fato jurídico envolve uma relação jurídica, que envolve direitos e deveres, e tudo isso só é possível porque há um sistema jurídico. E como nós vimos antes, esse sistema pode ser interpretado, ele pode ser criado e interpretado, visando a segurança jurídica, ou outro valor que é a justiça. Alguém lembra quais são as teorias que correspondem a esses dois objetivos do sistema jurídico? Isso aí, muito bem. Então, quando a gente interpreta o sistema visando a segurança, a estabilidade, e vejam que esses conceitos presume-se no conceito de pacificação social. Então, eu evito que o sistema social entre no caos, entre numa anarquia. Então, se eu viso interpretar o direito no sentido de dar segurança à convivência pacífica da sociedade, eu estou interpretando o direito de uma forma positivista. Agora, se eu interpreto essa aplicação do direito visando a justiça, eu já estou indo além da visão positivista em direção a uma visão do direito natural. Ou, como dizem hoje, pós-positivista, que é, vai além e supera esse dualismo entre direito natural e direito positivo, conforme nós vamos ver hoje, parcialmente, e mais no outro módulo.